A divina Terça-feira passada nós tivemos um mover de Deus aqui na igreja Que foi algo tão lindo, tão maravilhoso Que eu gostaria que você participasse e fosse tocado por Deus Através do que houve conosco aqui no culto de terça-feira Seja tocado por Deus Me consome todo dia Quem será o que será O amanhã na minha vida A noite passa, o dia chega E o sono nunca vez Pois o medo é maior Esperança do além E a esperança do além O que fazer O que fazer Nesta somente uma saída Uma solução pra minha vida Por ver a Ele Lança a dEle Toda a minha ansiedade Pois o poder que emana dEle É tão grandioso e não verá E o que Ele pode nesta terra Ele pode nesta terra Não há o que seja capaz Não há o que seja capaz Vou clamar Vou clamar Meu Mestre Senhor Não me despeças daqui Sem Teu toque hoje eu senti Que imploro não me deixe Que imploro não me deixe Pois se eu Te tocar Pois se eu Te tocar Tudo vai se transformar Tudo vai se transformar O medo do futuro E o medo do futuro Que aflige tanto O meu coração Sairá Quando eu Te tocar Quando eu Te tocar O meu Mestre Senhor Não Não me despeças daqui Sem Teu toque hoje eu senti Sem Teu toque hoje eu senti Que imploro Que imploro não me deixe Pois Pois se eu Te tocar Tudo vai se transformar Tudo vai se transformar Tudo vai se transformar Oh, meu Deus E o medo do futuro Que aflige tanto O meu coração Profeticamente diga isto assim, olha Sairá Quando Quando eu Te tocar Eu, meu Mestre Senhor Não me despeças daqui Sem Teu toque hoje eu senti Te imploro não me deixe Pois se eu Te tocar Pois se eu Te tocar Tudo vai se transformar E o medo E o medo do futuro Me aflige tanto E aflige tanto Te imploro Te imploro não viver Pois eu te encontrar Tudo vai se transformar E agora E o medo E a vida O que vai acontecer Igreja do Brás? Saiba Quando Quando eu te tornei Agora você vai cantar E vai levantar uma mão para tocar ele E enquanto você levantar essa mão O Espírito de Deus vai sair tocando vidas Aqui agora O preço é alto Mas nós vamos conseguir Porque a chamada de Deus Sobre a nossa vida irreversível É irremediável Nós não vamos abrir mão dela Meu mestre Senhor Não me despeças aqui Sim Se teu toque hoje Se teu toque hoje eu senti Te imploro Meu coração Meu coração Sairá Quando eu te contar Meu mestre Senhor Não me desressar a Ti Sei que eu confio de Deus De contato que eu me deixe Pois eu vou te voltar Quando eu não vou lá E o peito que eu me deixe Eu me orçando Confetinho, Zidinho Sairá Quando eu te olhar Hoje eu te toquei Minha Minha alma aliviei E ao voltar pra minha casa A vitória certamente levarei Pois me anjo ao dar Minha missão recebeu Esta semana um decreto de vitória Hoje eu te toquei Hoje eu te toquei Minha alma aliviei Que ao voltar pra minha casa Canta forte aí A vitória certamente levarei Pois me anjo ao dar Minha missão recebeu Esta semana um decreto de vitória Hoje eu te toquei Hoje eu te toquei Esta semana um decreto de vitória 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 A vitória certamente levarei Enfuego Aleluia Hoje eu te toquei Minha alma aliviei E ao voltar pra minha casa A vitória certamente levarei Pois em diante ao altar Minha bênção receberei Esta semana um decreto de vitória Canta pra alguém do teu lado aí, meu irmão Vai, diga assim, ó Esta semana um decreto de vitória Esta semana um decreto de vitória Esta semana um decreto de vitória Mais forte Esta semana um decreto de vitória Profetiza, tem data Esta semana um decreto de vitória O que que vai acontecer? Tentei Glória 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 do nosso Senhor, Salvador Jesus o Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com toda a igreja, onde quer que você esteja, não só hoje, mas para todo o sempre, onde você estiver, diga, amém. Deus te abençoe. Até amanhã. Deus te abençoe.